Isso é um telefone. Aham! Tocar você atende desse jeito. Tá bem? É só isso. Tira a roupa! Tira a roupa! Aperta! 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 Eu entendo. Em compensação eu vou te surpreender um pouco. Hã? Por favor, para de lamper a minha roupa! Sim! De agora em diante, futei você diretamente! Hã? 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 Chega! E aí? Está apertado. Tom, qual é o seu tamanho? Muito gostosa.